Parabéns, bateria! Parabéns, bateria! Parabéns, bateria na Guerreira! Parabéns, parabéns dos trabalhadores! Somos juntos sempre! Fala da Júlia! Para as diretoria, logitimistas! Parabéns! Vamos juntos! Vamos gerar o meu problema! Vamos gerar o meu problema! Vou deixar vocês chamele, vai se fazer assim! Padre Miguel, a Vem de Vista! A Vem de Vista! A Vem de Vista! O Brasil, a Vista! O Brasil, a Vista! O Brasil, a Vista! O Brasil, a Vista! Padre! Cadre! Segura a Vista! Sobe lá, vocês! Sobe lá! O Brasil, a Vista! O Brasil, a Vista! O Brasil, a Vista! Seu povo espera! A Vista! Sobe, vocês! Seja, cada um da mesma terra Continua, mas, Essa sua casa é a vida e a ignorância Você é a peça de um esquino da época Essa pessoa de suco, a vida e a ignorância Oi amor, nós Santa Senhora Pois somos óculos do saber Você é o povo, o peco de fora Essa sua vida no poder Mas Jesus, sinta Um novo bloco pra lutar Medidos a gente não sabe o que a gente Eu vi o poder O que a minha não se for a intenção E aqui O que a minha não se for a intenção Diz o Salvador Vete O que a gente está te ver na porta Eu vi o poder O que a minha não se for a intenção Aму de abertura O que a minha não se for a intenção O que a minha não se for a sodium O que a minha não se for a intenção Vai ser as instituições Vai ser as instituições Maisia a gente não se for a intenção E eu vi Em burra Embora Geng ansiao com os опред defence O que a minha não se for a intenção É muita guerra O Mauftragń Gologna Que os deus Eu quero ouvir vocês cantarem pra mim Mas aqui Se a minha genau Pra rever mais alto a nossa bandeira O que não está hoje em cabeça Hoje as histórias vão se amar antes de mim Vamos lá! Ó meu braço! Escute a voz da nossa gente Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Aqui se aprende a acarucionar Enche essa inspiração Mistérios da cena pra cá Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Ganharam, perder! O prato de outro lado Chegou a raiz Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! A minha divisa antes Ganharam, perder! Essa parte antes Nesta parte antes A minha divisa antes Eu vou te esperar O final Erraram Deixa a ponta Mas já está Vem, vem! Vem, vem! Continuaram Conheceram Que a minha divisa antes Essa bruxa não carrega, essa é a sua boca A gente vai chorar, olha só Olha o nosso campeonato, pois todos nós vamos no saber O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder Mas refugia a estrela, o novo rock pra lutar Desde onde a gente não está, tem que ir a ser Hoje eu tenho poder, eu não sei o que a gente não está O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder Hoje eu tenho poder, eu não sei o que a gente não está O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder Hoje eu tenho poder, eu não sei o que a gente não está O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder Agora o que não for no pé de volta, essa tudo será no poder O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder Hoje eu tenho poder, eu não sei o que a gente não está O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder O que não for no pé de volta, essa tudo será no poder Mas a gente não for no pé de volta, essa tudo será no poder Agora eu tenho poder, eu tenho poder Eu tenho poder, eu tenho poder Eu tenho poder Eu tenho poder Eu tenho poder Obrigado.